Michael Rode Buenas tardes, Altair Boa tarde, Michael Rode, como é que tu tá? Tudo tranquilo, e você? Eu tô bem, tô de pé aqui, graças a Deus Tu deve tá sentado aí, né? É, a gente tá acompanhando aí o teu trabalho também Obrigado, obrigado pelo carinho aí Ô rapaz, deixa eu dar uma espiada aqui Vamos ver quantos compartilhamentos deu no final Até eu disse que ia ver e não vi aqui ainda Sou um cavalo mesmo, mas que é bárbaro, né? Passou de 114 114? Passou, acho que já Passou de 114, muito obrigado, Gurizada Tá bom demais A Gurizada que compartilhou a live estaria concorrendo aí Ao boné do Grupo Rodeio Seria do Grupo Manotaço, né? Isso mesmo Pra quem saiu aí, pra qual cidade, meu querido? Olha, saiu pra cidade de São Leopoldo São Leopoldo, a pessoa foi sortuda Aqui, mas a gente teve compartilhamentos Inclusive de outros estados aí também, né? Exatamente, teve muitos compartilhamentos O pessoal participou bastante Todo mundo querendo ganhar, né? Teve pessoas que compartilharam mais de uma vez também, não? Ah, com certeza Tá, certo, maravilha O nome da pessoa, do ganhador ou ganhadora Pra nós, hein, por favor? Então, é de São Leopoldo E é uma ganhadora Uma ganhadora de São Leopoldo Michael Rodol Atenção, gente, a produção do programa Que aí que fez O sorteio diretamente aí Dos nossos bastidores aí, certo? Obrigado pelo carinho Eu só tô aqui pra falar o resultado, tá bom? Michael, diga o nome por gentileza, meu querido Então, tá, ó O nome da ganhadora é Miriam Lauxen Miriam Lauxen De São Leopoldo Também, ela tava aqui Inclusive, ela participou com a gente No WhatsApp, né? E ela até mandou um abração Pra amiga Ana Paula Que tá hoje de folga Que tá curtindo a gente Então, tá bom É bem fácil, então Já que é de São Leopoldo A gente vai pedir pra ela Vim retirar aqui na rádio Pode ser, Michael? Tá certo, então, meu amigo Beleza, Miriam Queria abraço pra você Um abraço pro Jorge também Obrigado pelo carinho Olha a sorte, hein, rapaz Eu conheço esse casal maravilhoso aí, hein? Bom demais Obrigado, Michael Tudo de bom Um abraço Valeu Tchau, tchau Aí pra você A ganhadora de hoje A Miriam Lauxen Aqui de São Leopoldo E ela compartilhou a live aí, tá bom? E aí